São três endereços das óticas Digimax, veja a loja mais perto de você, gravando aqui na unidade da saúde. Um minutinho do metrô saúde, você tá aqui. E a loja é bonita pra caramba, hein? É isso aí, e aqui você já sabe, só paga as lentes e a armação é grátis. Centenas de modelos, marca própria. Lentes a partir de R$ 149,90 pra longe ou perto, com antirreflexo e multifocal digital a partir de R$ 299,00 o par. Agora vem cá, olha, as grandes marcas também presentes, olha essa promoção aqui da Ray-Ban, armações Ray-Ban com 40% de desconto. É isso, mas até o dia 31 de setembro, então no final do mês você tem essa oportunidade, certo? É isso aí, é só até dia 31 de setembro. A gente pegou um exemplo, a gente quer saber, vamos fazer um comparativo. Essa armação aqui, ela custa R$ 649,00, 40%? Com 40%, R$ 389,00 em 10 vezes sem juros no cartão. Três lojas. Avenida Celso Garcia, 345, Rua Doutor Rafael de Barros, 19 e Avenida Jabaquara, 1721. Pode casé? Digimax. Tem.